Proposta 43. Fomentar políticas públicas para a criação de centro de convivência, centro de referência, ILPI e todos os locais destinados à pessoa idosa e da pessoa com deficiência, sejam eles saudáveis ou não, com atividades multidisciplinares e a busca de efetivação do direito ao lazer, saúde, trabalho, bem como todos os direitos assegurados à pessoa idosa, levando-se em consideração as referências territoriais.